Ah, tô passando aí pra explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia pra que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também, ele é muito bom pra aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama pra perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Ok, vamos pro cara de sapato, então, agora. Cara de sapato, que alguém me perguntou, que tava passando o Big Brother no TV, alguém falou, esse aí que é o cara de sapato? Eu falei, não, não. O cara de sapato, você olha pra ele e você sabe que ele é o cara de sapato. Você acha que ele tem cara de sapato? É que nessa foto não dá pra ver tão bem, mas, tipo, no vídeo dá pra ver claramente que cara de sapato tem a cara de um sapato. Ok, eu não tenho tanta intimidade, assim. Era o apelido dele de lutador, né? É? É. Porque ele batia com a cara no sapato. Ele explica, mas tem um motivo. Ele fez o reality da Globo naquela época do UFC. É, o Tuff. Tuff, não sei lá. Fez, aí ele explicava lá. Muito bom, muito bom. Eu continuo torcendo pro Guimê, porque é de Osasco. Isso. Vamos lá, então. Eu achei que era pelas músicas dele. O Vendia, tem como você fazer uma análise do nosso amigo Antônio, cara de sapato? Júnior, que é o pai dele também. Também cara de sapato. Papete, na verdade. É o cara de sapatão. O Antônio, nesse jogo, a função dele é muito ligada ao lado espiritual. Porque, referente à espiritualidade, ele é uma pessoa muito de apaziguar, de alinhar os caminhos e de tudo ter o porquê e o pra quê. Então, ele é uma pessoa que ele briga pelo que quer, luta pelo que quer, mas ao mesmo tempo, espiritualmente, ele traz um certo equilíbrio ali no nível espiritual, que é onde a energia dele, onde ocorre, onde pisa, traz uma certa tranquilidade de organizar e de manter o ambiente sempre em equilíbrio, em harmonia. Então, ele é um espírito que, para o jogo do Big Brother, é uma peça muito importante. Porque ele não é um intrigueiro. Ele, sim, ele trabalha na linha da verdade, porém mostrando cada um os seus potenciais. Então, ele seria o bom samaritano, né? Auxiliando, cuidando, apoiando a todos ali, mas de uma maneira mais real. E nesse apoiar e identificar cada um, espiritualmente, ele vem fazendo um trabalho de paz, de harmonia. Ele chega também até as finais, né? Não chega a ser o vencedor, chega até as finais, mas num jogo de muita sabedoria. E, ao mesmo tempo, parceria com os demais. Ali dentro, ele acaba arrumando alguns atritos, mas é mais por personalidade de inveja. As pessoas tendo inveja diante do comportamento e até mesmo das atitudes dele. E por ele ter esse lado espiritual harmônico, infelizmente, pessoas que vão estar ali um pouco mais virada no saci, né? Vamos dizer assim, já vai estar implicando um pouco mais com ele. Mas a função dele não é de ser um ganhador, mas, ao mesmo tempo, nessa linha do jogo, equilibrar as energias. Ele também é um que se destaca bastante no Big Brother. Maravilhoso, maravilhoso. Aí tá o cara de sapato que vai longe aí, né? E, de repente, até vai pras finais aí. Não pra final, mas pras finais. Um dia não botou muita fé no cara de sapato. Falou que vai longe, mas não ganha. É aquele sapato melissa, que não dura muito, né? Sim, vai até certo ponto, né? Se fosse, por exemplo, o menino Charlinhos, que tem que andar um montão, não era o suficiente. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma